Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânio do canal Fruzbeis, sejam bem-vindos a mais um aqui do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de arraigamento, essa técnica também é super top nessa técnica você vai usar duas colheres de açúcar, não é receita para bolo não você vai usar duas colheres de vinagre de maçã vinagre de fruta maçã vinagre de maçã e você vai usar um pedaço de cebola eu vou mostrar aqui para você quanto cebola você vai usar a gente vai cortar aqui um pedaço você vai usar duas vamos dizer assim duas rodelas de cebola aí você vai cortar ela em pequenos pedaços e aí você vai adicionar lá no teu o teu recepente o recepente tem que ser de cinco litros acima cinco litros acima e aí você vai pegar o seu vinagre vamos colocar aqui na colher para você ver uma colher de vinagre duas colheres de vinagre e aí você vai colocar o açúcar, o açúcar pode ser açúcar granulado tipo esse meu que é um granulado mais leve mas leve pode ser o açúcar refinado também porque o açúcar, o açúcar também é hormônio o açúcar também é um hormônio então você vai pegar duas colheres de açúcar e aí você vai adicionar a tua água lá porque este enraizamento é na água daí você vai colocar lá olha dois litros ou um pouquinho mais de dois litros aí você vai usar um, você vai fazer um método né você pode usar esse método de amarração da estaca como eu ou você pode usar um outro método isopor flutuante né uma garrafa flutuante você pode colocar a garrafa aqui sem a tampa ela vai flutuar com o fundo cortado então você pode usar qualquer tipo de de técnica para você amarrar a tua estaca e hoje a gente vai falar da goiabeira aí você vai tirar as folhas da tua estaca vai tirar aqui o meu alicate prendeu aqui daí eu vou cortar aqui eu vou cortar aqui embaixo cortar com com a lâmina porque o geralmente o alicate ele mastiga a parte né que a lâmina aperta então aí aqui embaixo você vai tirar assim um pedaço ó tirar mesmo no extremo mesmo que fique na madeira porque não é pra pra outro fim é justamente pra ficar sem casca nenhuma e depois você pode fazer com estaca espessa ou com estaca mais fina qualquer espessura de estaca daí você vai pegar e vai colocar lá e vai deixar a a estaca não lá no fundo você vai deixar ela flutuando ó ela vai ficar dentro da água mas flutuando ela não vai ficar lá encostada lá no fundo não então ela precisa ficar numa distância ó pra que ela não fique encostada lá embaixo daí eu já fiz aqui a minha gambiarra ó daí você vai prender vamos mudar isso aqui vamos prender ela aqui vamos levantar ela daí você vai se localizar lá né vai se localizar pra que ela não fique embaixo ó deixa eu virar aqui pra que você possa ver ó ó então ela não pode ficar tocando lá no fundo daí prendeu olha olha onde ela ficou ali ó ó então ela não pode ficar tocando lá embaixo porque as raízes sairão e daí as raízes começam procurar espaço então é bom deixar ela suspensa e ela vai se sentir melhor daí aqui esta outra também ó mesma coisa vamos colocar ela aqui ó e aí a gente vai prender esta também prendeu pode deixar ela que não vai ter problema aqui em cima não precisa isolar tem um comentário no canal do uma goiabeira que eu fiz um enraizamento aí o rapaz perguntou precisa isolar não aqui não precisa a goiabeira não tem esse 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 karma vamos dizer assim né de se deteriorar de cima pra baixo então a goiabeira é top pra ir justamente porque ela não tem esse mal né aqui você vai deixar ela num lugar sombreado se você quiser colocar sacolinha você pode eu não coloquei quando quando essa cebola abaixar ela vai abaixar tá vendo ali ó que ela tá suspensa mas ela vai descer pra baixo quando ela descer ele não a estaca ainda não vai tá enraizada você pega uma peneira ou uma escumadeira né de arroz e pega quando você puder tirar você tira porque daí os nutrientes dela que é o cálcio fósforo potássio e magnésio que tem nela já se encontrará aqui ó na água daí não tem mais necessidade do bagaço vamos dizer assim da cebola lá embaixo entendeu e a água dela também vai escurecer a água vai escurecer justamente por quê por causa do açúcar do vinagre e da cebola que vai ficar ali então é um tempero bem absurdo mas funciona vai deixar no lugar assombreado e sempre vai tá olhando se tem necessidade de água se tiver necessidade de água você acrescenta porque a água essa água ela ficando aberta ela vai evaporar e a evaporação com certeza vai levar a água embora daí você tem que ir acrescentando água então é mais ou menos por aí se você quiser fazer em uma garrafa pet você pode também não tem problema não tem problema não eu fiz nesse recipiente maior porque a que eu tenho ali também eu fiz num recipiente maior aí eu vou mostrar aqui pra você vamos cortar aqui ó pra nós mostrar pra você como é que elas estão presilha como eu falei se você deixa ela suspensa as raízes vão elas crescem com mais facilidade porque ela não vai ficar lá tocando lá no fundo lá do recipiente então se você deixar ela suspensa com certeza as raízes virão mais rápida que ela não vai ficar pressionada então quando a pessoa fica pressionada por algum tipo de problema a pessoa explode e as raízes são a mesma coisa então elas se sentem pressionadas elas vão ficar tortas e o método pra plantio elas precisam tá nessa forma aqui né direcionada pra baixo do jeito que ela tá aqui saudável você pode plantar ela direto no chão porque as raízes dela não tão molenga tão firme por que que tá firme o hormônio do açúcar o vinagre estimulante né que estimula a a seiva né e os nutrientes da cebola cálcio potássio magnésio o vinagre leva o vinagre que vai levar os nutrientes junto com a água até a planta né no centro da planta pra que a planta forme raiz com o cálcio potássio né e mais o hormônio do açúcar pra quem não sabe a droga mais consumida no mundo é o açúcar o açúcar é considerado uma droga mas enfim ele é potente 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 essa fórmula aqui fica assim vamos dizer assim é extraterrestre eu vou tirar a outra aqui pra você ver ó um detalhe ó a cabeça como é que fica ó onde foi decepado ó não isolei não coloquei cola não coloquei nada não coloquei tinta nada ó e olha ó a brotação olha tá trocando a pele ó olha 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 enjambração ó como é que fica ó de raiz então é top demais top top aí eu vou pegar eu vou eu tenho uma outra aqui que eu vou mostrar pra vocês que essa já tá essa já faz dias já que eu tenho dia não mesmo eu já volto aqui que eu vou pegar ela pra você ver olha olha que linda ó esta ó olha o tamanho olha o tamanho da estaca olha e olha como ela tá de brotação ó eu vou puxar ela vou puxar ela aqui pra me mostrar pra vocês o que nós vamos ver ó olha vou tirar ela por inteiro ó olha o torrão olha olha como é que tá aí embaixo ó mesmo método daquelas que eu mostrei ali pra vocês mesma técnica né olha o tamanho tá certo que ela deve tá mais uns 8 10 centímetros dentro desse substrato mas é uma estaquinha assim de uns 20 centímetros e olha como ela tá vamos puxar ela aqui pra você ver do outro lado ó olha brotação ali ó olha lá a cabeça como é que fica ali onde foi decepado ó sem nenhum tipo de fungo deterioração nada esta aqui é um exemplo um exemplo dos exemplos vamos colocá-la de volta então faça aí no seu local faça que você não vai ter nenhum tipo de problema então pessoal nosso vídeo de hoje é isso você que não inscrever no canal inscreva no futuro futuro a cada milhares de segundo adiante dê seu like compartilha o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço tchau 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 tchau